Aí eu já coloquei, tasquei a sunga e vim pra cá pra poder me bronzear, que minha perna tá bronzeada só da metade. Na areia, na hora de voltar pro barco, tá bom? Se for deixado o barco, portas fechadas, nada espalhado, você ir no barco, por favor. Meu Deus, eu me separei do grupo, eu tô perdido. Vem que eu tô perdido! Meu Deus, pra onde o grupo foi? Jesus Cristo de Nazaré. Cadê? Tu tá vendo o guia em algum lugar? Eu parei pra Vinicius entrar na loja e eu me perdi. Ah, vocês não se conhecem, não. Não, pelo vídeo. Olha, tua bolsa é a minha camisa! Não, você crê que é. Ai, que felicidade. Bom dia. Eita, hoje tá lotado. E eu já tô querendo ir pra cadeira. E começamos mais um vídeo novo. Ah, que palhaçada. Começamos mais um vídeo novo e hoje eu vou mostrar pra vocês um novo passeio que é... É, eu. Catamarã. Praia de carneiros! Mas é o carneiro. Carneiros não, maraguinho. Agora que nesse momento eu já cremei o espelho. Daqui a pouco irá começar no... Venho aqui, minha gente, conhecer essa nova dependência da minha casa. Mandei fazer, terminou essa semana. Aí aqui, geralmente dia de sexta-feira à noite, a gente vai pro barzinho, que tem um barzinho aqui. Ótimos dentes maravilhosos. Olha que esculturas de peixe bonito lá atrás, ó. Você é artista plástico, agora você vai comentar coisas assim. Ele agora vai criar coisas. Vai Ludmila, se jogar na piscina. Não é meu estilo de arte, não. Que praia é essa, Marcos Vinícius? Essa praia é a Praia de Piedade. Próxima praia da igrejinha. Então quer dizer que aqui tem tubarão-tigre, tubarão-de-cabeça-chata. Tubarão-de-cabeça-chata que inclusive é o que mais ataca porque dizem que os níveis de testosterona, tanto em machos como fêmeas, é bastante elevado. Então ele se estressa muito facilmente. Então aqui é uma praia contemplativa. Não, não dá pra tomar banho aqui. Ah, tem a Recife, ó. Tem áreas específicas, que é maravilhoso. É, nas partes com a Recife é mais difícil o ataque. Embora na maré cheia, haja a possibilidade de passar. É, porque ali dá pra ver que tem as pedras. Não, não são contínuos. Ah, então quer dizer que tem um lugar que ele pode vazar. Esses Recifes não são contínuos. Então tem áreas intercaladas pro mar aberto. Inclusive áreas de retorno, que são as áreas perigosas que levam pra uma vala paralela ao litoral, na faixa de praia. A Pauliana já chega calor a boca depois de ver esse show. Eu tô pensando. Pensando o que falar, tipo, minha oportunidade. Que é onde eles, como é mais baixa essa vala, né? É onde eles catam a comida deles, os peixinhos e tudo mais. E nas correntes de retorno as pessoas são jogadas exatamente na área dessa vala. Aí é onde acontecem os ataques. Resumo. Não é uma praia aconselhável pra você tomar banho. O resumo dela foi... E a gente já vamos entrar no transfer. A turma do fundão. A turma do fundão. Lá, lá, li, lá, lá. Lá, 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 lá. E a gente chegou aqui no bora, bora, que bora, 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 que bora, bora. Chegamos no paraíso. Olha, gostei daquele barco. Que lindo. Bem pirata de Caribe. Depois a gente vai lá. Tá examando? Adorado. Olha que chique. É toda trabalhada no... Foca na sandália. Foca na sandália. Meu Deus. Que ela comprou na Distantini. Mentira. Espanjou. A gente pegou um cartão onde a gente vai consumir. Tudo que a gente consumir vai ser registrado nesse cartão. Pra quando for pagar, aí tu pagar tudo. Entende assim? Aham. É um day use. E como a gente vai colocar o nome do guia da Look Receptivo, a gente vai ficar isento de pagar a taxa do day use daqui, que é atualmente 40 reais. Então, eu amei. Gente, tem uma entrada aqui maravilhosa. Muito bonito pra fazer fotos. A Pauliana já veio algumas vezes aqui. E aí eu vou pedir pra ela explicar pra vocês o que foi que ela... Ela já tá ali fazendo foto. Ela não pode perder a oportunidade de fazer fotos lacradoras. E aí, tá amando? Ai que meu Deus. Ai que ai que... Ai meu Deus. Como ela é fingida, Jesus. Olha, olha, olha. A exploração. Deixa não, Victor. Deixa não. Eita, eu apareci no vídeo. Na loja aqui, pra vocês comprarem todas as coisas. Vinicius já tá aqui comprando. Porque eu esqueci a camisa. Eita, adorei. Agora entramos aqui numa lojinha. Que eu acredito que tenha várias lembrancinhas pra levar daqui. Aqui. Sabe que eu gostei da pergunta de Vinicius? Eu vou... Que eu vou usar. Eu vou dizer que eu vou comprar aqui. Olha só. Alguns... Bonéis. Isso. Como lembrancinhas aqui da loja. No local, né? No caso. Bora, bora. Olha ali. Eu fazendo a movimentação. Eu também acho. Vinicius que parou aqui, eu parei também. Tudo bem, gente? Vinicius, tu vem seguindo aqui. Meu amor. Será que eu me lasquei? Meu Deus, eu me separei do grupo. Eu tô perdido. Aquele cara que tá ali em pé, não tava com a gente, não? Não. Aquele que tá ali atrás? Não sei. Sei que eu vou tirar uma foto aqui. Vinicius, a gente se perdeu. Não, Mi. Tem gente aqui. Esse pessoal tá com a gente. Tá? Tem gente. Então perguntei pra eles. É bem, tá? Um cara que tá aqui. Cãozinho, Zal. Tô protegendo o celular, hein? Não, não. O celular tá com quem tem. Tem gente aqui na hora. Se for na look, amigão, vale a pena dessa. Bom dia. Bom dia, meu chefe. Eu tenho uma raça gelada. Eu tenho uma raça gelada. Tô com vontade de comprar um carro melhor. Tem uma bagaçãozinha? Tem aqui na hora. Obrigado. Agora a gente vai entrar no catamarã, eu já tirei minha roupa aqui, já me desfixi, já estava fazendo ela para... É difícil superar o catamarã de João Pessoa, do cabedeiro, é verdade. O catamarã de João Pessoa foi muito divertido, muito bacana, mas vamos ver, né, a gente não sabe, mas a expectativa é que não supere, porque o pôr do sol de cabedeiro foi bom demais. Mas aqui é outra realidade, não é pôr do sol, é sol a pleno vapor, então vamos com as melhores expectativas. Agora eu estou indo para o catamarã, a gente está aqui na água, super divertido, e agora eu estou indo mostrar para vocês, aqui na frente, Poliana já está com o bumbum de fora. Mostra, é melhor em cima, né? Já subi, já deixei todo mundo para trás, para poder garantir a minha estadia. Vamos ficar mais uma vez no topo, né? Vamos ficar no meio? No meio. É. Eu gosto de ficar no meio, eu gosto de ficar no topo, no meio. No topo do meio, no meio do que vocês preferirem. É muito legal. Nossa, está quente, né? Está bem quente, e a tendência é ser bem quente. Se lembra que lá estava entardecendo, aqui é o pico do meio-dia. Eita, que delícia! Olha aqui, cadê o povo? Vem se bora, Poliana e Vinícius! Vinícius não, Vitor! Vitor, Vinícius! Vinícius, Vitor! Cadê vocês? Ó, escolhi aqui no meio. Dá para quatro, aqui. Quatro. Dá para quatro. Quatro bundas médias. Se tiver muito quente, a pessoa deve ficar lá na sombra. Ah, tem isso, né? Por isso que eu estava falando de ficar lá embaixo por causa da sombra. Porque é muito tempo. Ah, então vamos fazer o seguinte. Por que pega a marca, Poliana? Eu já troquei de roupa para o Caradice. Passei bronzeado em mim, viu? Nem isso tem, menino. Está tudo murcho. Aqui estamos em pleno Oceano Atlântico. Na Praia dos Carneiros. Município de Serinhaém. O município é Serinhaém ou Épojú, porque eu agora fiquei na dúvida. Espera aí que eu tenho que pagar um pico, esse babado. Agora estamos aqui, todos bronzeados, todos dourados. Ainda vem ali, desceu, porque me viu de sombra aqui, bem... Guarão. Tu tá me gravando? Tô. Guarão. Olá, pessoal. Vitor. Eu já tô empolgado. Vinícius. E o cooler, que eu tava mais esperando que tudo esse cooler chegar. Menino, esse cooler deveria ter ouro dentro. Porque o negócio foi caro. Deixa eu tomar logo uma Guaraná. O que é que tem aí? Como é que abre um cooler? Vira ao lado. Assim... Eita. Tão simples. Isso aqui é pra se bronzear passando isso aqui. Ai, pensei que Budweiser fosse a cerveja. Eu também. Mas é Ice Ice eu gosto. É não, Budweiser é cerveja. Não, essa que tá aí. É Ice Ice. É Ice Ice. Não, Ice Ice. É Ice Ice, eu já vi. Meu Deus. Ele acha o tesouro perdido e não acha Budweiser. Meu Deus, mas tá enterrada. Porra, peraí. Eita, caceta. Fica aí, fica aí. Erros de gravação. Erros de gravação, ninguém sai. Eita, caceta. Segura aqui, Vitor. Olha ali. Porra, Poliana. Será que tá lavada? Não. E precisa, o gelo já lavou tudo. Lavou? Lavou não, viu? Ali nós vamos parar com vocês. Tem um tempo de permanência de entre 15 e 20 minutos de permanência parados ali com vocês, tá gente? Então, pedimos que ao desembarcar ali, não se dispersam para longe, para não correr o risco de perder a embarcação e ficar à deriva. Chegando ali, tendo mesas e cadeiras vazias, vocês poderão ocupar, tá? Ali na areia, tendo mesas e cadeiras vazias, vocês poderão ocupar, não paga nada para ocupar. Maravilha! Chegamos numa ilhinha maravilhosa. Que paraíso, Vinícius! Aqui também! Eu tô curtindo demais! Ai meu Deus! Poliana, que delícia! Tá amando! Michelle, ela tá amando! Maravilhoso! Ah, eu tô maravilhado com isso! Não é coco seco e sem coco verde. Olha aqueles balancinhos lindos! Tem jet ski, hein? Ooooooooh! Colou um jet ski, é! Descendo o Manuel vai estar aí te oferecendo a negociação desse doce. Delícioso! Felicione! Senhoras e senhores, desembarque autorizado. Vamos embora, vamos embora! Gente, os perdentes de vocês, se forem deixar no barco, bocas fechadas, nada espalhado, por cima do banco, por favor, tá? Se for descer com tudo, pode, não tem problema, tá? Não tem problema de descer com tudo. Só não esquece nada lá na areia na hora de voltar pro barco, tá bom? Se for deixar no barco, bocas fechadas, nada espalhado, por cima do banco, por favor. Vamos embora? Ai, que divulgação, a divulgação! A nossa marcação com um apito. Vamos embora? Acende, jet ski! Poliana já quer um jet ski, Poliana é muito golosa. Poliana quer tudo. E Vinicius tá lá atrás, tá todo mundo, estamos numa ilha, como eles chamam de croa. Vamos saber o nome dessas coisas aqui. E aí, Poliana, me conta aí. Quanto é o rolê ali, jet ski? 130, não. 130 jet ski. Maravilhoso! É uma degustação 0800, Poliana é muito boa pra isso. As cadeiras aqui, pode sentar, né? Porque ele já tá incluso dentro dos pacotes aí. Aí, aqui a gente tem uma barraquinha, ó. A barraquinha a gente tem caldinho de aratu, sururu, feijão, ostra, caipirinha, caipirósca, caipifruta. Aqui são os meninos, ó, prontos pra atender vocês. E aqui a gente também tem espetinhos. Acho que é frango bacon, né? Frango bacon, coração, salsicão, carne, bacon, creme, molinho. Maravilhoso! Obrigada, viu? Aqui dos caldinhos. E aqui é a ilha, né, que a gente tá. Uma mini ilha que o rapaz pediu pra que a gente tivesse cuidado pra não ficar a deriva. Porque já aconteceu de várias pessoas da paradinha aqui que o passeio faz de 10 minutos se empolgarem e não irem pra o catamarã de volta. Aí ficam aqui a deriva nessa ilha. Mas deliciosa a praia, minha gente. Vocês precisam vir. Você vai lá negociar, Vinícius, pra poder fazer aquele babado ali? Quatro por quanto? Quatro por quanto? Dividi. Ah, é a pessoa que vai pilotando. Ah, o quê? Não, mas eu acho que ele tá pilotando porque ele sabe. Ah, é o caso. Não, mas você vai falar, você pode pilotar ou então você escolhe se quer que eu pilote. O quê? Eu não posso perder um close desse, não. Bora. Ah, não. 130 é muito. Muito afoito. Adoro gente afoita. Vamos ver o que a gente consegue, né? Se a gente consegue uma coxinha boa. Amo! Afoitice. Olha, vocês falaram. Até mais pra quem é da terra é mais baratinho, né? É, quem é da terra é mais barato. A gente é daqui, eu moro aqui. Baixa nem que seja, é dez reais. Baixa dez reais, rapaz. Gente, isso aqui, essa paisagem aqui que a gente tá aqui é uma ilha de areia, como se fosse um banco de areia. É, na verdade... Eita, eu tô tapando aqui. Peraí, segura aqui. Eu tô tapando. Desculpa. Esse banco de areia é conhecido pelo nome de CROA. C-R-O-A. CROA. Né? Normalmente existem croas assim, nessa região de carneiros, das praias do sul de Pernambuco. Muito comum a formação desses bancos, é, decorrentes das, acredito que das próprias correntes marítimas, né? As correntes marinhas ou marítimas, é, tendem a formar essas croas próximo do litoral. A gente vê o litoral ali atrás, tem aqueles coqueiros. Então, são muito comuns. Croa, não esqueçam. A camisa de Ruth e Raquel funcionou. A camisa rede funciona bem. A camisa de Tonho da Lua. Pros ambientes de croa. É, isso aí. Ah, eu poderia levar, por exemplo, tu vai me levar na tua carona. Isso. Aí tu iria na minha carona também? Vou chegar lá no meio, na parte mais fundo. Eu vou fazer uma chantagem, que eu não posso dizer o que é. Ou você cede, ou eu deixo você lá mesmo. Meu Deus do céu, então nem vou. Poliana e Vitor, dê uma sumida. Tão fazendo o quê aqui dentro dessa Ilha do Amor? Bom demais. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. Diga. João Pessoa foi muito bom. O pôr do sol foi lindo. Vale muito a pena ir. Mas eu já estou muito mais satisfeito aqui. Mas veja bem. Não dá pra comparar por uma questão muito simples. O passeio pra João Pessoa foi um passeio de fundo histórico. Inicialmente, né? Que a gente fez visitação aos sítios históricos, as igrejas e tudo mais. Os bairros tradicionais de João Pessoa. E depois concluiu com chave de ouro, com aquele pôr do sol encantador de Cabedelo, na cidade vizinha, a grande João Pessoa, né? E aqui é completamente diferente. É um passeio solar, né? Completamente meio-dia. Lá era uma coisa que foi o dia inteiro da parte histórica e concluiu no final do dia. Aqui não. Aqui é mais praia. Dessa vez a gente entrou no mar. Estamos aqui. O sol teve, né? Em João Pessoa teve sol, mas foi o porto do sol. Esse aqui a gente tá aproveitando muito mais a praia. A gente tá vendo mais essa área praiana e tá muito divertido, muito bacana. Já dentro do catamarã foi outra energia. Não teve aquelas apresentações que teve lá do catamarã. Foram maravilhosas. Só que aqui é mais livre e eu achei muito bom porque veio em grupo, né? Dessa vez a gente veio em grupo, então foi muito bacana. E aqui tem os passeios de lancha que eu já tô amando. O passeio do catamarã, claro. Pra trazer até a lancha tem o passeio do catamarã. Muito perfeito. Tô amando esse passeio. De fato, eu posso dizer pra vocês. Eu dizia que a Chapada de Mantina é o lugar mais incrível que eu já conheci. Mas eu posso dizer pra vocês que em cada lugar do Brasil, cada lugar que a gente for, a gente vai ver cada coisa diferente. Muita coisa incrível. Vale muita pena vocês investirem no tour, no turismo, assim, em vários lugares do Brasil. Esse aqui eu posso dizer pra vocês. Você tá arretado, tá uma coisa boa. Eu tô indignado porque eu passei tanto tempo sem ir pra esse negócio. Sem frequentar esse lugar. Eu tô indignado. Vem se bora Brasil! E é isso mesmo que eu queria dizer pra vocês. Vale muito a pena você investir em viagem, você procurar se divertir com convivência e não só com comprando coisas materiais que vão ficar aí escanteado. Não precisam olhar essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Na realidade essa bagunça aqui foi um estúdio improvisado que eu fiz pra gravar uns áudios e eu acabei deixando a bagunça ali. Por exemplo, eu comprei um boneco do Chucky que foi caro, eu comprei não sei o que que foi caro. Então a partir de hoje eu vou me dedicar a comprar materiais que façam algo por mim. Por exemplo, no lugar de comprar um Chucky eu poderia ter comprado um drone. No lugar de comprar objetos pra festa de Halloween eu poderia ter comprado uma GoPro. Então assim, tem muita coisa que eu quero comprar pra poder acrescentar nos passeios, na vivência e trazer mais recordações. Isso me traz uma felicidade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de viver, que gosta de coisas novas, conhecendo cruzeiro, aproveitando Disney, passeando pela Europa. Então eu sempre gostei de fazer isso, mas hoje eu percebo que isso é essencial pra mim e eu acredito que pode ser muito legal pra vocês. E posso dar essa dica pra vocês conhecerem o Brasil. Estou conhecendo aqui a parte do Nordeste junto com vocês. Espero influenciar positivamente nessas escolhas. Conhecer os locais, estados, os pontos turísticos da cidade de vocês e também conhecer das outras regiões. O Brasil tem cinco regiões e a gente mora em apenas um município. Então vamos andar, vamos conhecer, vamos correr atrás desse mundão. Vamos aproveitar tudo que a vida tem pra oferecer pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã e depois da manhã e depois de depois da manhã tem mais. Todos os dias vídeo no YouTube aqui pra vocês. Um beijo e até amanhã.